Procurando o seu primeiro carro? Querendo um veículo pra dar um up aí no seu cotidiano? Então você precisa conhecer Giancar. E nós estamos nessa loja maravilhosa, coberta, com toda a infraestrutura necessária pra você trocar de carro. E vamos começar falando de oferta, Jonathan, é isso? Bastante oferta pra você aqui, cliente Shop Tour, Peugeot 1.6 ali. Carro com airbag, ABS, airbag duplo, vale a pena ressaltar isso aí, hein? Direção hidráulica, carro completinho, apenas 14.900. Nossa, e você pode financiar com ótimas taxas, parcelinha pequenininha que cabe no seu orçamento. Outra opção de Peugeot. Peugeot, esse é um 1.0, carro com direção hidráulica, ar-condicionado, completinho pra você, apenas 15.900. E pra finalizar a Celta, é isso? Celta 2006, olha que carro bonito, na cor branca, cor do momento, carro bonitinho pra você, ar-quente, limpador, esmaçador, apenas 14.900. Gostou de tudo isso? Corre pra cá, nós estamos aonde? Na rua João Valares, número 833. Tá, e o telefone? Telefone 3279-1100. Vem pra cá e aproveita, tá todo mundo comprando.